Olá pessoal, hoje estamos trazendo uma notícia quentinha que está abalando o mundo do Pokémon TCG Eu poderia dizer que é uma notícia excelente que nos deixou de boca aberta apenas por trazer coisas boas Mas eu estaria mentindo, pois tem muita polêmica no novo Pokémon TCG Live Isso mesmo pessoal, eu falei Pokémon TCG Live e não falei o Pokémon TCG Online que é o jogo ao qual estamos acostumados a jogar Pois sim, senhoras e senhores, ele será descontinuado e dará espaço a um novo jogo cheio de mudanças visuais E outras que definem o futuro e a dinâmica do jogo online que eu vou falar tudinho por aqui Aliás, eu vou deixar bem claro aqui Primeiro, vamos trazer as informações e dar opiniões pessoais do que achamos dessas mudanças Pode ser que você discorde com isso ou concorde De qualquer forma, deixe aqui seu comentário porque olha, vamos ter muitos, mas muitos pontos a discutir com essas novas novidades Todas as informações deste vídeo foram extraídas do próprio site de suporte oficial do Pokémon Podendo sofrer mudanças futuras A primeira coisa a saber é que o novo jogo vai substituir sim o antigo totalmente Não deixando escolha para nós jogadores Fica o aviso de que se você logar com a sua conta do Pokémon Clube no novo jogo Ele irá transferir as informações de cards e itens que você tem do online para o live E não tem volta Você não vai poder migrar novamente O caminho é de mão única, ou seja Vez este vídeo até o fim, pois pode te ajudar na hora de saber o que fazer antes do lançamento do game Que aliás, não tem data ainda Temos rumores de imagens de produtos da coleção Espada Escudo 8 Golpe Fusão que indicam o novo app Ou seja, podemos esperar que ele saia até dia 12 de novembro, que é a data oficial de lançamento desta coleção Mas pode ser que ele seja lançado mais pra frente Até porque temos uma informação que haverá sim um teste aberto para PC e Mac ainda este ano Mas sem data definida também Desta vez o jogo vai contar tanto com versões para PC e Mac quanto para dispositivos móveis como iOS e Android Tanto para tablets como para smartphones Isso é algo incrível que vai permitir que mais pessoas tenham acesso ao jogo E possam desfrutar de batalhas intensas pelo celular O que não era possível no Pokémon TCG Online Vamos falar sobre o que vai e o que não vai ser transferido para o jogo Que é um ponto bastante importante a conhecer Primeiramente, todas as cartas da coleção Sol e Lua Trovães Perdidos até as coleções atuais Serão transferíveis e jogáveis no Pokémon TCG Live no lançamento As cartas de Black & White até Trovães Perdidos vão também ser transferíveis no lançamento Mas não vão ser jogáveis até futuras atualizações do jogo do Pokémon TCG Live Os jogadores poderão transferir até 4 cópias de um card de Pokémon TCG exclusivo Uma cópia de card de Syspec ou Prism Star Uma de cada parte dos cards Pokémon Viu Que a gente não recebeu ainda, mas a gente vai receber E até 59 cópias de cards de Energia Cópias adicionais além desses limites não serão transferidos Muitas moedas, protetores de cartas, caixas de decks vão ser transferíveis Com no máximo uma cópia por item Cópias adicionais de moedas, protetores e caixas não serão transferidos E temos aí a polêmica também De alguns itens simplesmente não vão ser transferidos E entre eles são as cartas do Pokémon HeartGold SoulSilver Além de itens de avatar, produtos e pacotes que não foram abertos Certas moedas, capas de cartas e caixas de baralhos que eles não especificam Moeda do jogo, lista de amigo e também a lista de decks salvas Onde você vai poder exportar, na verdade no TCG Online E importar para o novo jogo de uma forma manual Ou seja, em sumo, todas as cartas do HeartGold não estarão no app E não podem ser jogadas Sim, se você investiu nelas, você vai perder todas elas Assim como qualquer carta que você tiver mais do que a quantidade estipulada Que são as quantidades máximas de uso em um deck, em um baralho normal Sim, você vai perder tudinho Além de outros itens que não vão simplesmente estar no jogo E que eles nem acabaram citando Mas calma, que tem mais absurdo Porque os pacotinhos que usamos para as trocas também não vão ser transferidos E você vai ganhar as seguintes recompensas por estar perdendo eles Se você tiver de 1 a 9 itens não abertos Você vai ganhar 250 cristais concedidos no jogo De 10 a 24 itens, você vai ganhar 550 cristais De 25 a 49 itens, você vai ganhar 1.125 cristais De 50 a 124 itens não abertos, você vai ganhar 2.350 cristais Se tiver mais de 125 itens, você vai ganhar 6.200 cristais Esses cristais vão poder ser trocados por boosters Cards promocionais e pacotes especiais na loja do jogo Se você investiu em ter uma conta com muitos itens Se você gastou dinheiro com isso Ou até mesmo, se você é uma daquelas pessoas que comercializa esses itens digitais Você vai perder tudo Porque nada, nada disso vai ser transferido de forma como era antes para o jogo Estamos profundamente chocados com essa forma de pensar da Pokémon Company Em extinguir esses itens por uma questão simples Sim, senhoras e senhores, pasmem O nome Pokémon Trade Card Game Que tradução literal é Jogo de troca de cartas Não terá troca de cartas E é por isso que eles estão descartando esses itens do jogo Acredito que isso vai perder muito da noção do que é o Pokémon Estampas Ilustradas O online era para ser uma extensão do jogo físico Onde trocamos as cartas Seja para mais rapidamente ter as cartas que queremos para montar um deck Seja porque queremos colecionar todas as cartas E assim as cartas que a gente tem repetido a gente consegue trocar e utilizá-las de alguma forma Vamos te dar a dica que você Se você tiver códigos de boosters físicos Aqueles códigos que você não tiver usado ainda dentro do jogo E quer continuar a tentar trocar eles de alguma forma para melhorar a sua coleção Que não registrem eles no Pokémon TCG Online Porque assim você vai conseguir trocar com seus amigos Ou até mesmo vender se for o caso Ou se você não quiser vender A gente vai aconselhar você a abrir esses códigos após o lançamento do jogo Porque assim você tem certeza que você receberá algo que será benéfico no futuro Para melhorar essas polêmicas Vamos falar um pouquinho das coisas boas que a comunidade pediu para que mudasse no jogo E muitas delas são atendidas Por exemplo, as partidas ranqueadas Vamos ter também passe de batalha Não sabemos ainda como vai funcionar esse passe de batalha Mas a gente vai ter Temos também, vamos ter a proteção de cartas duplicadas Que vão virar créditos Então se você tirar mais do que, por exemplo, 4 cartas De uma dada coleção Essas cartas vão ser trocadas por créditos Será que vamos poder escolher o que não temos ainda? Não sabemos essa informação Além de também você poder personalizar seu personagem E deixar ele mais a sua cara Por hora, essas são todas as informações dessa nova estrada do Pokémon TCG Digital Que agora se chama Live Com muitas mudanças Algumas boas, outras eu achei bem ruins E eu não sei se vai valer apenas essas mudanças Mas vamos ter que aguardar até as futuras informações Que nós vamos trazer aqui no canal E vamos mostrando tudinho para vocês Se você achou polêmico tanto quanto mamilos Deixe seu comentário Para conversar com a gente sobre o assunto E falar o que você acha do futuro do jogo digital do Pokémon TCG Esperamos que vocês tenham gostado E não esquece de tentar dar aquela ajuda Não custa nada Dá o like Compartilha esse vídeo Para que toda a comunidade Pokémon Saiba dessa novidade bombástica Até os próximos vídeos, gente Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho